Mocinho, cachorinha linda A chamada rua pude Fazendo festa em casa Alegria que nos envolve Tão pequena e tão fofa Transformou o nosso lar Com o brilho no olhar Veio para nos encantar Gratidão por você Parte da nossa vida Trazendo tanta alegria Dia após dia Obrigado a todos vocês Seguidores e amigos Canal Cães Brasil Sempre amigos e queridos Passeios e brincadeiras Risadas no quintal Cada dia mais feliz Nossa conexão é total Gratidão por você Parte da nossa vida Trazendo tanta alegria Dia após dia Gratidão por você Parte da nossa vida Trazendo tanta alegria Dia após dia Obrigado a todos vocês Obrigado a todos vocês Seguidores e amigos Obrigado a todos vocês Obrigado a todos vocês Têm tantas histórias Têm tantas histórias pra contar Pesquise bem no Google Pra conhecer e se encantar Miuxa, miuxa, sempre a sorrir Pitbull de ouro vale a pena curtir Alegria pura no seu olhar Com a miuxa Vamos sempre brincar Miuxa é única, especial No coração de quem ama Energia que nunca acaba Miuxa querida chama Francisco Cães lá no Brasil Cuida dos cães com amor e fé Na cidade de Francisco Sá Do norte de Minas até o céu Muitos cães nas ruas se vê Vamos cuidando no que puder Com carinho e muita atenção Gratidão a quem sempre crê Juntos com fé em Deus Seguido de coração Cuidando dos cães Nossa união Com um sorriso e dedicação Ajudando na cidade estão Patas e rabos precisam então De um abraço e de um bolchão Venha Venha Vão nos ajudar Cada cão tem seu lugar Nossa missão é doar Cuidar e amar Juntos com fé em Deus Seguido de coração Cuidando dos cães Nossa união Nossa união Com um sorriso e dedicação Venha 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 Vamos ajudar Cada cão tem seu lugar Nossa missão é doar Cuidar e amar Juntos com fé em Deus Juntos com fé em Deus Seguido de coração Cuidando dos cães Nossa união Com um sorriso e dedicação Francisco cuidando dos cães Raça e sem raça também Fazendo campanhas de amor Sempre batendo metas com fervor No Brasil o trabalho é sem fim Impossível se torna possível Enfim Tratamos cada um com carinho Gratidão a todos no caminho Eu sou grato a todos vocês E a Deus pela força uma vez Cuidamos com todo o coração Cada cão é uma missão Do norte ao sul a gente vai Com esperança que só cresce e não cai Fazendo o melhor pra cuidar Transformando vidas com o olhar Dedicação é nosso lema Pra cada cão uma nova cena Somos fortes e destemidos Com amor sempre unidos Francisco segue com fé Campanhas que Deus abençoa até Gratidão por todo o apoio Nosso amor cresce como óleo Eu sou grato a todos vocês E a Deus pela força na vez Cuidamos com todo o coração Cada cão é uma missão Do norte ao sul a gente vai Com esperança que só cresce e não cai Fazendo o melhor pra cuidar Transformando vidas com olhar Youtube todo dia, cães aqui é alegria Com raça ou não tem, sempre juntos também Manejo constante, raça ou sem raça é o bastante Luta diária do bem, sempre em pé também Cães, Brasilzinho, com Francisco até o fim Obrigado por assistir, sempre vamos persistir Obrigado a Deus, cães e anjos seus A luta é nossa vida, com fé intata e querida Nas ruas ou nas telas, Francisco sempre se revela Em cada tico uma missão, com a força do coração Cães, Brasil sim, raça sem raça é o bastante Luta diária do bem, sempre em pé também Cães, Brasilzinho, com Francisco até o fim Obrigado por assistir, sempre vamos persistir Obrigado a Deus, cães e anjos seus A luta é nossa vida, com fé intata e querida Viu o cara que passa na rua gritando Olha o carro do ovo passando na sua borda Eu vou gritar, olha o carro do bim passando na sua borda Eita, nossa, e o meu pneu, acho que tá furado Bora Lula, Lula tomou um trupecão ali com a Arcai Se o meu pneu tiver furado, ferrou Deus ajuda que não esteja Bora E aí, questão dos pintinhos Eu vou tá levando pra mamãe Mamãe gosta de criar os bichinhos Então vou tá levando lá pra ela Ela ajeita um lugarzinho no galinheiro Lá pra tá cuidando dos pintinhos Porque eu preciso de espaço Pra poder tá mexendo com os cachorros Né Então não tem jeito não Vou ter que abrir mão dos pintinhos Pra vocês, na verdade, que eu fiquei com dó, viu Fiquei com dó Mas faz parte Ou é uma coisa ou é outra, né, gente Uma coisa ou é outra Além também Que a A blanca Se ela ir lá no fundo No fundo não, na lateral, né É, no fundo de casa, não é no outro lote E um dos pintinhos passar Aí é tchau e benção Era uma vez Então Pegar os pintinhos aí, ó Levar e Entregar a mamãe Né Acho que ela vai gostar bastante Porque ela gosta muito de criar esses bichinhos, né E é um tantão Tô levando também A alimentação deles E boas Bora Eita, nossa Vai dar certo Vai dar tudo certo Bora Chegar aqui logo pra me poder Pra me poder tá Enchendo esse pneu Encher o pneu aqui Ó o tanto de cachorro Tem cachorro demais Ô gente Que aconteceu Um negócio ali Esqueci de falar com vocês Negócio muito triste, viu Margarete Pera aí só um minutinho Que eu vou Encher o pneu E já falo com vocês Só um minutinho Pera aí Então O pneu Tava só com 13 libras Bem pouquinho Aí eu vou observar Se você baixar de novo Eu vou ter que ir lá no borracheiro Na borracharia Olha o retado Eu acho que encher demais Chega a ficar vibrando Aí o que acontece Gente É em relação Eu tava falando Em relação a Margarete Infelizmente Ela pegou Pra ajudar Uma cachorra Que achou No posto de combustível Pelo visto Não foi bem no posto de combustível Foi próximo ao posto de combustível Próximo a BR Entendeu? Próximo a BR Aí ela pegou A cachorrinha Pra cuidar Senão a carreta Ia passar por cima A qualquer momento E aí ontem Aconteceu o pior Infelizmente Aconteceu o pior As cachorras Ela cria um tanto de cachorra E as cachorras A maioria Ela é de boa Com os cachorros Porque é cachorro de matilha Praticamente Que é criado tudo junto O cachorro foi pegado Na rua E tal Então É uma situação Esse bico Aqui tinha que ter uma placa Ali De O pessoal não parar O carro tão Tão no bico Que era que a gente Pra ver o carro Vindo A gente tem que entrar O carro quase todo Pra gente conseguir Ter visibilidade Então Igual eu tava falando Uma coisa importante Né Ó o barulho que tá fazendo O comedouro Dentro da caixa De transporte cachorro Essa caixa Já transportou cachorro Já transportou gato Agora transportando pinta Eita Aí gente Infelizmente As cachorras Brigaram lá E acabou Mordendo essa outra cachorra E Pelo que ela me falou Infelizmente O negócio foi tão sério Mas tão sério Que acabou Até mesmo Arrancando O intestino Da cachorra Pra fora Entendeu Foi tão sério Que tirou o intestino Da cachorra Pra fora E ela mais que depressa Pegou essa cachorra Partiu pra Montes Claros Porque aqui não tem Clínica veterinária Pra poder prestar socorro Né Chamou até o veterinário Caileão Pra poder ver Mas no caso ali Não tem jeito não Era só clínica mesmo Né Porque abriu muito Aí levou essa cachorra Pra clínica Chegou lá Menino No tratamento Pra poder mexer Que essa cachorra Pelo que ela me informou Segundo informações Ia ficar Na faixa De 3 mil reais 3 mil reais Ou seja Ela pegou um cachorro Uma cachorra Perto do poço Próximo a BR Quase morrendo Atropelado Né E foi lá E ajudou Na medida do poço Aí aconteceu Esse problema É igual Eu já falei Algumas vezes Tem cachorro Que aceita Tem cachorro Que não aceita Né Eu já falei Algumas vezes Mas é aquela situação Às vezes você tem os cachorros Na sua casa E já tá acostumado Com outros Então não tem problema Assim né Mas se uma hora ou outra Aconteceu um problema E aí Aí ela tinha pego A cachorra E colocou junto Colocou junto aí Pra poder tá cuidando Pra poder ver alguém Pra adotar Aí infelizmente Aconteceu esse problema Um problema sério mesmo Aí ela foi pra Montesclaves E agora tá vendo Como que vai fazer Pra poder pagar essa clínica Aí eu até falei com ela Falei que ó Faz uma vaquinha Por ruim é o desconto Vocês viram lá Tem desconto de imagem Eu falei assim Faz uma vaquinha E nós tentamos divulgar Aí pra tentar ajudar A pagar a clínica Não tem jeito Aí eu ajudo Fulano ajuda Fulano ajuda Cada um ajuda um pouquinho E a gente consegue bater a meta Só que eu já falei com ela A cachorra que nós levou Pra Montes Claros Pra poder Fazer o tratamento Voltou Ficou a dívida Pra poder pagar A gente fez campanha Conseguiu pagar Mas na realidade Lá na vaquinha Não bateu 100% Por causa dos descontos Entendeu? É muito desconto Então acabou Pera aí Que eu vou tirar o cesto daí Que dentro tá fresquinho Viu gente Tá de boa Então o que que acontece Não consegui Bater a meta Ainda ficou Em relação O transporte Pra poder Tá levando Então Ainda ficou O Guilherme Ainda tem que passar pra ele Os 250 E aí eu falei com ela O valor que eu tinha colocado Era 2 mil reais A gente não conseguiu Bater a meta De 2 mil reais Agora imagina 3 mil reais É muito maior Do que a primeira meta Então não é fácil Não é fácil não Olha ali mais ali Não para não É todo canto Olha lá Tá vendo? E agora eu começo A esfriar bastante Começou a esfriar muito O tempo hoje Tá bem frio Tchau 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 Tchau